Olá, tudo bem? Hélio Moreira aqui com mais uma dica de piano e teclado pra você. Hoje, como é que eu digito o arpejo de Dó maior? Pra quê? Pra quando você estiver tocando uma música, você preencher a música, fazer umas firulas no meio com ele. Vamos lá pro piano. Olha aqui, Dó maior na mão esquerda e com a mão direita. Dó, começa no Mi, ó. Sempre as notas do acorde. Só as notas do acorde, mais nada. E voltando. Viu como é que é fácil? Olha aqui, ó. Legal, né? E como é que fica depois de pronto? Com a ajuda do pedal do Sustaine. E voltando. Fácil, né? Agora é só estudar, devagar e vai acelerando aos poucos. Digita aí embaixo qual é a tua dúvida que eu gravo o vídeo pra você. Um abraço. Tchau, 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 tchau Amém.